Shelly News, tudo limpo Dois anos se passaram, mas ainda me lembro bem Como é que fui refém do jogo que eu mesmo criei Era só pra fora, mas logo me apaixonei Como é que uma garota sabe rebolar também Ela só obedece e quando senta tudo encaixa Ela me obedece, me enlouquece e diz não para Ela só obedece e quando senta tudo encaixa Ela me obedece, me enlouquece e diz não para Dois anos se passaram, mas ainda me lembro dela Me diz o que eu faço pra te tirar da mente É que hoje eu tô farto de pensar na gente Naquelas sentada, todas as madrugadas Desenvolvei meu coração, mas tudo deu errado Não tem como não amar, já tava acostumado Só queria uma noite, mas tava enganado Me apaixona por você, não foi planeado Dois anos se passaram, mas ainda me lembro bem Como é que fui refém do jogo que eu mesmo criei Era só pra fora, mas logo me apaixonei Como é que uma garota sabe rebolar também Ela só obedece e quando senta tudo encaixa Ela me obedece e me enlouquece e diz não para Ela só obedece e quando senta tudo encaixa Ela me obedece e me enlouquece e diz não para Dois anos se passaram, mas ainda me lembro bem Como é que fui refém do jogo que eu mesmo criei Era só pra foda, mas logo me apaixonei Como é que uma garota sabe rebolar também Ela só obedece e quando senta tudo encaixa Ela me obedece e me enlouquece e diz não para Ela só obedece e quando senta tudo encaixa Ela me obedece e me enlouquece e diz não para Shelly News Tudo limpo Ela só obedece e quando senta tudo encaixa Ela só obedece e se diz não para